E aí Deixa eu te desenhar uma coisa Pra vocês entenderem mesmo Só te desenhar Eu não quero dar nada, né gente? Eu só quero um tempo assim Não é tempo de não ficar mais É um espaço de tipo assim Vou te desenhar Quero ir na piscina com as meninas? Posso ir sozinha? Não quero ter esse negócio de tipo assim Ser uma cobrança Eu sei que não está sendo, mas eu sei que pode ser Que lá na frente seja É esse o meu medo Agora tá um pouco mais claro Porque eu não quero que você feche a cara comigo e nem eu com você Mas eu não vou fechar a cara pra você Por favor Eu estive chorando ali na festa Eu queria me morder com isso Eu fui ali te perguntar se está bem Você... Eu só falei que eu estava bem Mas eu queria estar ali te abraçando Porque tinha um monte de gente te abraçando Eu ia ter me abraçado Eu ia te abraçar igual Eu estou aqui pra você Eu sei Eu estou só te pedindo isso Uhum Porque essa porra é intensa pra caralho Eu sei Entendeu? E a gente está vivendo uma vida de casamento Você entende isso? É só isso Não que eu fiz pra te ficar Entendeu? Você entende isso? Uhum Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui